Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. A misteriosa morte do ator de Perkin Blinders, Tubby Kirkup, achado morto em casa horas depois de receber auto-hospitalar. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Oi gente, conhecido por seu trabalho em Perkin Blinders, o ator Tubby Kirkup, de 48 anos, foi encontrado morto após receber auto-hospitalar em uma cidade da Inglaterra. O ocorrido aconteceu em 29 de agosto de 2020 e o inglês foi liberado do hospital mesmo depois de insistir que tinha dores do peito, que elas continuavam. Somente agora, a família do ator procurou a imprensa para relatar o caso e resolveu processar o hospital por ter liberado o ator mesmo sentindo dores. Segundo laudos iniciais, ele sofreu um ataque cardíaco e teria falecido de causas naturais, mas o caso ainda promete render muito. A série Perkin Blinders fez muito sucesso não só na Inglaterra, como em todo o mundo e aqui no Brasil. É o segundo ator dessa série a falecer, infelizmente, nos últimos tempos. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias.